A CIDADE NO BRASIL 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 A DEFINICÃO De uma stackagem Boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética! Esta é mais uma alta definição poética em modo dueto Um dueto já muito esperado entre gerações diferentes Hoje tenho o gosto de ter comigo a pequena poetisa Uma jovem guineense que tem vindo a revelar a passos largos Chama-se Maitana Ferreira Maitana Ferreira é a minha convidada para a edição de hoje Mas antes de mais eu peço a todos A todos que partilhem este live daqui a pouco Vou chamar a Maitana para entrar comigo E podermos ter dois dedos de conversa E então falar da poesia Poesia não só guineense Poesia de coração, poesia sentida, poesia original Por isso não percam esta grande oportunidade De ver e assistir ao vivo Em direto e as cores Eu vou enviar a minha convidada de hoje à noite Maitana já está em linha Muito, muito boa noite Maitana Boa noite Mantenha-se Maitana Sim Boa Maitana, como é que tu estás? Muito bem, obrigada E tu? Eu estou sábio, sabolada Não acredito que o gosto do tridinha Mano a sofrer Sabe, então, galera Maitana, olha Antes de mais Quero-te agradecer Por ter aceito o meu convite Para podermos fazer esta partilha Este momento de partilha Que de certeza absoluta Vai saber tão bem Suma Baguiti Riba de Refogado de ostra Ok Bem Sem mais de longa Eu sei que Internet em Bissau Muitas das vezes Live No live stream Prega-nos partilha Ontem Foi uma loucura Com A poeta Lipe G Caiu várias vezes Levantamos Caiu várias vezes Mas Não desistimos E foi Muito bem conseguido E eu sei que Maitana Tem estado Muito carregada Com estudos Mas mesmo assim Tirou o momento Porque sei que gostas E amas A poesia Então Por isso mesmo Antes de mais Permita-me Pedir Aos nossos Seguidores Aos teus seguidores Aos meus seguidores Para partilharem Este momento Para que possamos chegar A mais pessoas E eu estou a fazê-lo Neste preciso momento Vou partilhar Para as outras Redes Enquanto estamos A falar Por isso Contando Como é que você está Como é que a Bissau Não tratou Como é que Vira na Cuidar e boa Na Bissau De Bombardário Como é que estuda Como é que estuda De tudo Criol 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 Na comandante Criol Está bem Obrigada Está bem Obrigada Tudo não é drito Escola não é drito Graças a Deus Está sério Estou bolada Boa Ok Engano Cobrou o diretor Não Espera Ok E assim Eu estou Neste momento A chamar Mais pessoas Para o nosso live Enquanto Começamos E eu quero Te dizer Dar os parabéns Pelos trabalhos Maravilhosos Que tens feito E tens partilhado Praticamente Com Este ano Tens Tens partilhado Ainda com mais frequência Na tua página Do Instagram E eu tenho seguido Muito obrigada Por isso mesmo Não resisti Tinha que convidar-te Para termos Este pequeno dueto E podermos falar Sobre a tua poesia Antes de mais Maitana Como é que Surgiu Em ti Essa necessidade De escrever E de clamar Como é que tudo começou Conta-nos Queremos saber Ai A rede de Orangia Não está a colaborar Para começar A minha rede Não está muito boa Espero que compreendam Sim Nós sabemos Que ainda Em missão Não temos Pois é Neste caso Não tem Fibra Que nos garante A estabilidade Na Transmissão Online Mas vamos tentar Fazer os possíveis Se não Conseguires ouvir-me bem É só Vou dizer Vou recapitular A minha Pergunta Sim Fala-me De ti Quem que vai Tana Quem que vai É a pergunta difícil Eu sei Bom Boa noite a todos Boa noite mais uma vez Primeiramente Quero agradecer-te Pelo convite E dizer-te Que é uma honra É uma grande honra Estar aqui Abraçar neste dueto Poético Contigo Como nosso ilustre Grande Poeta Emílio Tavares Lima Muito obrigada Mais uma vez Eu sou a Maita Não tenho 23 anos de idade Sou guinense Natural e Bissau Eu sou estudante Estou no quinto ano Na faculdade de medicina E Sou a pequena poetisa Como todos já sabem Sou a pequena poetisa Esta paixão Começou justamente No ano 2020 Boa Eu sou Sou poeta De quarentena Da pandemia Sim Pois é Começou A partir de De um texto Que eu escrevi Alusivo A Dia das Mulheres 8 de Março Ok Eu escrevi Esse texto Tipo Posso dizer Que eu nunca pensei Nunca tinha pensado Antes Que Seria uma poeta Que eu escreveria um dia Mas Eu escrevi esse texto Na verdade Eu gostava de escrever Desde pequena Mas nunca pensava Que eu podia chegar A ser uma poeta Ok E também E também Desde pequena Tive uma imaginação Fértil Boa É A partir Deste texto As pessoas gostaram Eu também me li Gostei E Achei que Eu me dou com isso Eu tenho esse dom E a partir E a partir daí Começou a surgir Essa paixão Pela poesia Considero-me Principiante Da literatura Mas contudo Munida pela determinação E grande paixão Pela poesia E foi daí Que decidi criar Munida pela coragem Decidi criar A minha página Virtual No facebook Intitulada Pequena Poetuta E eu nem publico Os meus trabalhos Porque Pequena Poetisa Se tu já és Grande Poetisa Ou Poeta Tu escreves É pela humildade Pela humildade E também Pelo meu trabalho físico Eu sou pequena Aquelas que me conhecem Sabe de só pequena Pela estatura Olha Parabéns Doutros parabéns Obrigada Pela coragem De partilhar O teu trabalho E sabendo Que A literatura Não é O teu objeto Do estudo Fiquei a saber Que é estudante De medicina E penso Que muitas pessoas Também Agora Passam a saber Que Para além De estudar A anatomia humana Também Tens essa paixão Pela Literatura E particularmente Pela poesia E começaste Durante A quarentena Quarentena Sim Tivessem tempo De sobra Por isso Disseste Não Vou Usares tempo E exteriorizar Algo Pois é E como é que foi Não vem na alma Da alma Como brota Da alma Pois é Como é que foi A recepção Do público Depois de ter Despartilhado Primeiro o poema Na rede social Lembras Como é que foi Não foi muito fácil Não foi muito fácil Houve momentos Em que eu pensava Em desistir Porque Aos meus testes Reagiam Duas Três Quatro Pessoas Então Aquilo desmotivava Muito Ok Mas Como disse Que eu sou munida Pela coragem Eu continuei Continuei E Deu tudo certo Não deu? Sim Está dando certo Foi difícil Mas Impossível Não foi Não Não E assim mesmo Entretanto Eu Eu Hoje Vou Ganhar a coragem De publicamente Ler Um Ou dois Poemas Da tua autoria Com a tua permissão Claro E também Assim mesmo Vai começar Este dueto Para tal Mais É que vai me dizer Não Estejas à vontade Ok Vamos Deambular Entre No criol Português E Ok Está À vontade Você está na Casa Poeta Minha casa É tua casa Ok Está bem Obrigada A mim Não tem Que vai Falar Guinte Como é Boeta Escreve Bem Boeta Negosto Cabo Para Nunca Cabo Para Nunca Podia Boeta Escrevi Não Não Só De uma Forma No Classe Já De Quinto Tenha Maturidade Na Escrita Se calhar O Tenha Mas Tenha Uma Escrita Muito Avançada Para quem Começou A escrever Dois anos Para cá Ok Para isso mesmo Vou fazer fé E partilhar Com as pessoas Um dos primeiros Textos Teus Que eu vou Ler hoje Espero que o Público goste Quem De nós Quem De nós Veio Já pronto Quem Nunca Precisou Cair Para Aprender A caminhar Quem De nós É De frente Do resto Quem É Mais E quem É menos Nessa vida Quem De nós Que não Tem Um parente Quem De nós Que nunca Sorriu De coração Quem Nunca Sentiu A dor Quem Nunca Chorou Por amor Quem Por mais Duro Que seja Nunca Aceitou Um abraço Aportado Quem Nunca Se sentiu Traído Pelo 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 Seu Pelo Seu Proprio Coração Quem De nós Não Se Decepcionou Ainda Quem Nunca Disse Um Adeus Na vida Quem Nunca Teve Pena De sofrimento Alheio Quem De nós Que Nunca Teve Culpa Na vida Ou Razão Quem A resposta Correta É Só quem Nunca Viveu A vida Porque Todos Nascemos Mas Muitos Existem Até A morte Sem Viver Um Pingo Da vida Viver Presente Pertence Viver Pertence Aos Ousados E aos Humildes Parabéns Maitana Bravo Parabéns 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 Para a linda Declamação Eu gosto Gosto Da tua Maneira De viver Também Por isso Deixe o microfone À tua disposição Não só Vamos Conversar Podes-me fazer Perguntas Que queiras Saber De mim Podes Sinta-se à vontade Estamos No de um bem Ok Força Tá bem Ok Primeiro Vou reclamar Um poema Meu Intitulado Para os dias Difíceis Começa Assim Ao Alvorecer E vê Como o sol Espera Tua face Arejar Vê Como a brisa Almeja Tua pele Arejar E acariciar Escute o hino Matinal Do Luchinol Cantando A vida E segredando De que cada Aurora Nasce De frente Contemple O baile Das árvores Ao ritmo Da brisa Ou da ventania Reparem Suas folhas Vestidas De cor De esperança Acredite Que as nuvens Estão Em constante Movimento E que resistem As mudanças E então Feche os olhos Ponha-te A meditar Na vida Lembra-te Que por baixo Do mesmo céu Há quem Nem sequer Consegue Se deslocar Da cama E carece A luz Do sol Lembra-te Que os surtos São infortunados De escutar O ameno canto Do Roshinol Lembra-te Dos cegos Que mal sabem A cor da esperança Abra os olhos E perceba Que serias Muito ingrato E egoísta Se doceses Que Não faz sentido Continuar a viver Acredite Enquanto Há vida Nada Está perdido Tudo é possível O único impossível É o próprio impossível E a natureza Na sua boniteza Inspira a força A fé E a esperança O segredo É saber valorizar Para assim Gozar dessas virtudes Faça que nem as árvores Dance conforme A suavidade da brisa Mas também aprenda A dançar O ritmo da ventania Assim como as nuvens Saber que as tempestades São passageiros E que cada aurora Nasce diferente Se em algum momento Pensarem em desistir Faça isso Desista De desistir Obrigada Uau! Uau! Não só gosto Da carência Do poema Do início ao fim Mas gosto mais De desistir Desista De desistir Desistir Muito gosto Pois é Desista De desistir Maitana O que é que te inspira Para escrever? Bom Eu acho que não existe A melhor inspiradora Ou seja A maior inspiradora Que é a própria vida A vida As coisas que acontecem No cotidiano É o que mais me inspira Eu na verdade Escrevo mais Realidade Do que Ficção As coisas que passam Pela minha vida Pela própria vida Pela vida De outras pessoas São as coisas Que me inspiram mais Uau! Então a vida É a maior E a melhor Inspiradora Uau! Maidana Queres saber Alguma coisa De mim? Sim Eu quero Tens o microfone Tá bem Quero saber Como apareceu Essa paixão Da escrita Em ti E quando? Quando foi? Olha Para dizer Para ser sincera Com oito anos De idade Fui pioneiro A BDACI Fui flor de setembro Já declamava Comecei a declamar Antes de começar A escrever Depois Fiz teatro Na Guiné Antes de sair Da Guiné Fui jornalista Na Guiné Fiz Três anos De rádio E fui líder Associativo Fundei A Associação De Jovens De Bairro Pefim Em Bissau Estudei Em Coamincurma Estudei Em Canchungo Estudei Em São Domingos Estudei Em Varela Entretanto Nessas andanças Dei aulas Em São Domingos Nessas andanças Todas Sempre no associativismo Tivemos A oportunidade Dos momentos De partilha E eu fui membro De Teatro Lanta Ganhei Festival de Teatro Entretanto A escrita E a representação Sempre fez parte Da minha vida Depois Fui para Portugal E consegui Através De um amigo Na Holanda Uma família Amiga O meu primeiro livro De poesia Foi editado Em 2002 Mas antes disso Comecei a escrever Porque Em Canchungo Era Responsável De uma biblioteca Da Missão Católica De Canchungo E eu Ganhei O gosto Pela leitura E o padre Henriques Oferecia-me Uma máquina De escrever Era o parque Da Missão Católica De Canchungo E eu escrevia Cartas para mim Imaginando Viver Num outro país Passando Alguns dias Respondia a carta E os colegas Achavam aquilo Uma loucura Então Foi a partir daí Comecei a escrever E depois Eu fiz ciências exatas Fiz matemática Física Química Desenho E fui professor De física Mas quando Ganhei o concurso De poesia Ladislau Roubaldo Convidou-me Para a rádio Foi assim A minha mudança Para letras E deixar ciências Exatas De lado Já tenho Alguns trabalhos Publicados Com muita humildade E penso que Me conheço Só para ganhar Aqui Caminho Lúdio Vinda Pois é Nunca quis Responder Boa pergunta Mas é por aí Sim Entretanto Estás respeito Boa Queres declamar mais? Vamos Sim Claro Levar isso Mais intenso Agora E eu vou Dizer Depois de ti Um poema Também Da minha autoria Que intitulei Noite Enluarada De Jeba Ok? Mas podes Podes mandar a via Está bem Desta vez Vou declamar O teu poema Em nome da admiração Da grande admiração Que tenho por ti Obrigado Começa assim O silêncio Espeço Sovia-lhe a transparência No olhar Meudinhas E oblíquo As gotas A brilhar Mas com espesso Silêncio Na alma Que transbordava Fora Sua viva alma Ergueu-se Sobre si Dirigiu-se A janela Puxou à esquerda A cortina Do flanel Os jardins Sentavam Os tons Primaveres Ficou a apreciar O desenhar Do arco-íris O céu Havia acabado De regar a terra Raios de luz Coavam De cima Da serra Na vidraça Solene Espetáculo Natural Com o jorrar Dos raios De luz E das leves Brisas Desabrochadas Hidratadas Eram as pétalas Todas as rosas Lindas Ficaram Uau Internet Oh Internet Oh Internet Queremos Pregar a partida Não deixo de cair Ai Papai Ernesto Da avô Tem paciência De olhar No internet De visão Não A Maitana Não caiu Agora na Na parte Ai Deixamos Não sei Se conseguiu Me ouvir Até ao fim Não Deixamos Te ouvir Quase No último verso Quando começaste A ler Podes repetir Só Os últimos versos Está bem Todas as Está bem Por favor Ok O céu havia Acabado De regar A terra Raios de luz Coavam De cima Da cera Na vibrança Solene Espetáculo Natural Conjurrar Dos laios De luz E das leves Prisas Desabrochadas Hidratadas Eram as pétalas Todas as rosas Lindas Tornaram-se Meias belas Obrigada Obrigado Obrigado Parabéns 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 Sabe Do olhar Clínico Do poeta More Tonicheca Que fitava O tejo E enxergava Os encantos Do rio Jeba Depois da exaltação Da pena Do Adriano Atchuti Jeba Rio Dinha Terra Cordão De prata De mamá Guiné Ora Cuna Bassa Bassa No Cusa Sabe Ora Cuna Indie Jeba Brinco Calma E Sossegado Suma Norte De No Terra Os Pendari De No Po Jeba Está Tudo Poemado E Cantado Que mais O que mais Posso eu dizer A não ser Recordar O cintilar Das algas A tua beira Como Olhares Distantes Dos Crioulos Falantes Filhos Teus Enviando Os Recados Nas Conchas E Nos Búzios Que Ondas Tuas Deixam Aconchegadas Nas Praias Aqui E Agora Bem Longe Do Brilho Do Teu Céu Inuarado Projetados Sobre Tuas Águas Turbas Jeba Prevejo Prevejo Braços Teus Estendidos Para dar Carrolos De Deixar Galo Na Totona Dequilisco Pega Mangação Na Tchon Por Por Essas Estamos Hoje A Milhas De Ti Jeba Aqui Tão Distante Da Nossa Tchusma Sentimos-nos Tão Perto De Ti Sem Badalaitas Nem Esperas Disfarçamos Saudades Com Fatiotes E Gravatas Que Apretamos Mais E Mais Quanto Maior For A Saudade De Apreciar O Teu Deslizar Suave Mais Apretamos A Gravata Um Dia Jeba Levaremos De volta As Conchas Outra Horas Recebidas Agora Agora Com Lágrimas Vertidas De Saudades Tuas Saudades Que Ainda Resistimos Resistimos As Intempéres Do Mundo Longe De Ti Jeba Mas Não Digo Nós Resistimos Ficar Sem Tuas Noites Induaradas E Sem O Teu Crioulo Com Que Fazemos Nossas Românticas Paródias De Amor Como Dizer A Pessoa Amada E A Boa Tinha Canafistra Ampuz Deixa Trazer Novamente A Minha Convidada Maitanã A Pequena Poetisa Alô Alô Internet Quer Começar A Pregar Nos Partida Né? Pois É Por Parioranjo Nós Sabemos Nós Sabemos Não há Problema Nenhum Está Tudo Bão Maitanã Ok Sei Que Parabéns Muito Parabéns De nada E Agora Me Estou Ponto Maitanã Mulher Mangra De Trabalho Super Tirei Estás A Pensar Escrever Um Livro Para Quando Ou É Muito Cedo Qual É O Projeto Qual É O Sonho Qual É O tamanho Do Teu Sonho Enquanto Escritório Enquanto Poetisa Sim A Partida Não Pensava Publica Livro Para Próximo Ano Mestre Minha Grande Sonho No Momento Ir Publica Minha Livro No Dia Minha Tomada Diploma No Próximo Ano Assim Como Esti Sim Não está No processo Antes Quero Vim Já Na Trabalha Que Ele Dora Espera Comer De Tudo Certo Uau Espera Comer De Certo Não Consegui Voltrar Parabéns Desde já Pela Iniciativa Pela Iveia Se puder Ajudar Em Alguma Em Dado Momento Estou Cá Para Entender Que Eu Posso Ser Útil Ok Muito Obrigada De nada Não entende Que Microfone A boa Disposição Na De show Mais tempo Mais fala Para ver Se a internet Vim se pregar No partido E está Contra Vim se pregar No partido De show Força Força Está bem Vou declamar Mais um Da minha Autoria Bora Aí É Onde o amor É simples E ao mesmo Tempo Inexplicável Onde as palavras Valem menos E as atitudes Falam mais Aí É Onde a alma Se estremece E o coração Se aquece Onde os dois Cooperam Mesmo quando O universo Conspira contra Onde aquele toque leve Ultrapassa a pele Onde a vida É uma fita Feita por detalhes E momentos Inesquecíveis Aí É Onde a simplicidade E a pureza Viram rotina Onde a cabeça Encontra um ombro De consolo E a alma Um lugar De paz Onde a luta É de ambas partes E o objetivo É comum Onde amar É só o que se sabe fazer Mesmo quando os dias São menos bons Aí É Onde uma mão lava a outra E assim Vice-versa Onde a decisão É prosseguir Apesar dos apesares E de qualquer tipo De pesar Onde aquela gargaleada Nem tinha graça E aquela lágrima Nem precisava rolar Pelo rosto Onde se mora no outro E o amor É o ar que se respira Aí é Onde a fraqueza É bem-vinda E as qualidades São admiradas Onde muito obrigado E não tem de que Simplesmente aí Onde o amor Cheira a flor E nunca murcha Porque o amor É para os já Bem maduros Nesse mundo ainda Muito verde Obrigada E eu vou continuar Nessa tua onda Nessa tua linha Com um poema Da tua autoria Já não vivo No ontem Nem conheço O amanhã Se fui Semiada Não me importa Saber De que Não me importa Saber De que Só sei Que sou eu E assim Marco O meu tempo No tempo Renascer A cada dia Que o sol Nasce Insistir Em ser feliz Mesmo quando A vida Se põe Desabrida Pois O melhor Dia da vida É a vida Acontecendo Mais Um dia Cada dia É uma nova chance E cada chance É Uma Oportunidade Da vida De agora em diante Quero ser Mesmo Espinho Ou Quero ser Menos Espinho E mais Por Na vida De quem For Um beija-flor Um bem-me-quer Ou Um amor Perfeito Ser tão feliz Aqui Ou num lugar Qualquer Viver E vibrar Na frequência Da alegria E ser O beijo Que acorda O dia E faz A vida Acontecer E valer Maitana Freire Parabéns Parabéns Obrigada Viver E não ter A vergonha De ser feliz Além de Poeta e cantor E cantar E cantar E cantar A beleza De ser Um eterno Aprendiz Obrigado Agora Permita-me Também Permita-me Apreciar A tua Linda Poesia O teu Lindo Soneto Feito Do cor Abre os braços E fecha Os olhos Caem pedaços Nos meus braços Prometo Refazer-te Como os versos E as estrofes Dos meus sonetos Jamais Voltas A caminhar Muda Pelas ruas E as ruelas Desnuda Pelos becos E as avenidas Abaixo Atira-te Sem medo Para meu eixo Todos os teus Desejos E anseios Da esquerda Para a direita Seios Como uma marca De nascença Gravado em Veludo Celestial Real Pensado Prezando E elevado Ao pedestral Do meu Pobre Dourado Coração Agora Lendo baixo Para cima E é o que vou fazer Do meu Pobre Dourado Coração Prezado E elevado Ao pedestral Gravado Em veludo Celestial Real Como uma Marca De nascença Da esquerda Para a direita Seios Todos os Teus Desejos E anseios Atira-te Sem medo Para meu eixo Pelos becos E as avenidas Abaixo Pelas ruas E as ruelas Desnuda Jamais Voltas A caminhar Nuda E as estrofes Dos meus sonetes Prometo Refazer-te Como versos Caem pedaços Nos meus Braços Abre os olhos Abre os braços E fecha os olhos Obrigada Tanta emoção Obrigada eu É sempre Boa Ouvir Os nossos Trabalhos Nas outras Vozes Sabe bem Muito obrigado Moitana E eu sei Que eu pedi-te Não mais De Meia hora A trinta e cinco Minutos Quarenta e cinco Minutos Vá lá Não vamos passar isso Agora eu quero Pedir ao público Eu quero pedir Aos nossos Pelos espectadores Que nos façam chegar Mensagens aqui em baixo A indicar-nos Se estão a gostar Basta um coração E de onde estão Nos acompanharem Bissau Portugal França Luxemburgo Estados Unidos Brasil Aonde Quero saber E eu gosto de saber isso Saber onde Onde estamos a ser Vistos e ouvidos E eu Agora Sim Moitana Vou-te perguntar Uma pergunta Difícil Vou-te fazer Passa a redundância Perguntar uma pergunta Fazer uma pergunta Ok Vou-te fazer uma pergunta Muito difícil Ok Quando é que vais parar De escrever? Talvez quando eu pare De sentir Talvez quando eu pare De pensar Ou de viver Porque enquanto eu sinto Eu quero escrever Eu quero transcrever Eu quero Eu quero traduzir Os meus sentimentos Quero transcrever Quero transbordar Quero continuar Até o último dia Da minha vida Ok Mãe Kiss Sítica Ai Boa Agora Eu vou Te dizer O traços No tempo Nada Acontece Fora do tempo Não adianta Irmos Além do tempo Nem atrás no tempo Porque o tempo Tem o seu tempo Nós vivemos Pelo tempo Ao alvocer Das lágrimas E desabruxar Das pétalas Como o sol Sentí-la No mar de rosas No culto Do tempo Todos Mas todos Marcam presença Em cada gesto Íntegro Ou perverso Que transcende Ao mundo vivo Suplicamos Pelo tempo No holocausto Da vida terrena Quando a natureza Imperfeita Fustiga As carnes Das almas Atormentadas Nas mãos Alheias Mas cada Tilintar Da vida É um Eco Implícito Porque nenhum Ante Sobrevive Sem deixar Traços No tempo Sagrada Escritura Nós somos Com o retrato Com o retrato Com o retrato Que lhe é Imposto Na melancolia Parabéns 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 Basal atmospheric Parabéns 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 Pas Ainda não tem fadiga, Talvez amanhã tenha rabi-las, Mas para Deus, Vou querer entender essa maneira. Assim de nossa melaba, Somos cíticos litem, Nascer do babuquim, Vou dar cedo banhoquim, Vou falar só no curto sentido, Querem querer o tio, Para Deus, Vou querer entender essa maneira. Mãe está na conta, Tudo isso amanhã, Vem o seu povo, O coraçãozinho, Onde eu escrevi, Explica. Oi? Esse é o Fernando. É verdade. Esse é o Fernando. Ah, Fernando. Ah, esse é o Fernando. Crião sabe, irmão. Mas pronto. Mas parabéns, Muito bonito, Muito bonito. Agora, Panheca na pistra, Minha musa, Quem cantar conversa aqui, Unscribil, Coma, Ungosta, Onde ainda não busca alquerença, Uncontal, Comangosta. E sim, Kubuquiga mundo, Bodona, Cabassá, Disabolada, Suma, Cucumpudo, Domingo, Santos, Matibá, Para sustumunha, Para sustumunha, Como tudo estava, Nesse ponto. Ali, Búpertampito, Santado, Minha corção, Vida, Jiu, De paz, Tê, Dibufitas, Ungosta, Ujo, Sarado, Rabirado, Pali, Outro hora, Rabirado, Tampapala, Ungosta, Botapum, Rê, Suma, Se nunca, Tenebarroção, De chora, Simbim, Tenko, Chora, Pabô, País, Edo, Pingo, De sabura, Que sintam, Que saem, De cuidar, E sintam, Napito, Suma, Congosta, Se ter sorte, Teratarbájo, Ami, Destino, Da, Bindambo, Pájubi, Nha sorte, Ibo, Otan, Nha norte, Ibo, Mangosta, Mangosta, Ami, Iboeta, Na banco de reu, Bincariciar, Monde, Corçom, Par Deus, Bu amor, Ium benção, Pa' mi, Rapaz, Janota, Cristom, Ladino, Poeta, Dino, Diorçom, Nha beijo, I gusto, De lingron, Panhado, Na beira, Na beira de pontão, Alegria, Co, Pa, Quilo, Iñadó, Pabubia, Nha canafistra, Um borda, Mar, Chonco, Seu, Um pinta, Nota, De estrela, Hebreu, Um pui, Madrugada, Distiveu, Tudo, Pa, Pa, Um bia, Corçom, Deu, Pa, Bubia, Ba, Judá, Um bidareu, Alen, Sintado, Na banco de reino, Ampus, Ampus, Na divina, Deci, No, Deu, Comentário, De canafistra, Na divina, Deu, Olha, Alen, Dele, Uma de agora, Dele, Ba, Manco, Esse, Comentário, Ai, Didi, Está, Está, Seguindo, Na, Amadol, Na, Eu, Podi, Estalar, Uma, Emoção, E, I, Capuri, I, Capuri, I, No, Passo, I, Capuri, Mais, Ai, Ai, Estar, A vontade, E, Depois, É, Não, Gosta, Da, Medi, Punta, Onde, É, Tudo, Te, Inspira, Né, Na, Boca, Estra, Olha, Não, Tenho, Duos, Musa, Olha, Olha, Falou, Uma, Alá, É, Uma, Dois, Ou, E, Manda, Cinco, Coroção, Cinco, Cinco, Estranha, Não, Tenho, Tenho, Duos, Musa, Tenho, Nhe, Ganha, Fistra, Tenho, Tenho, Patria, Que, Te, Tirando, Sono, E, Fazendo, Insónia, Mas, Summa, Ganha, Mentor, Tônicheca, Guma, Guinebi, Soi, Que, Sabura, Que, Dê, É, Sabura, Que, Dois, Mesmo, Então, Essas, Duos, Fontes, De, Inspiração, Garante, Tenho, Tendo, Algum, Concei, Filho, De, Nunca, Mas, Para, Escrever, E, Divide, Amor, Taya, Batito, Mesmo, Para, Escrever, Pois, É, Bom, Gostar, Parabéns, Gosto, Tio, 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 Na Creol, Fuma, Na Portuguesa, Onde, Trofe, Não comentava que alguém, Enquanto a fiar, Panha, Garante, Para Deus, Judão, Para Deus, Não chega, Não é, Não chega. Oh, Não pensa com a minha mãe, Eu tenho que ser escrita, Não ser muito humilde, E capaz animal, Ou, Ou, Tornar um elogio, Não, Mas não falou com toda a sinceridade, Eu tenho um nível de escrita que eu vou ter com o que eu escrevi Então eu vou ter todo o mundo, eu vou ter toda a potencialidade Para passar adiante Eu não vou só começar Eu falo de liturgia lá ontem Eu falo de que leis são, que leis são há dias Eu não vou só adiante Mas não quero dizer que eu vou ter capacidade de passar adiante Não, eu vou ter nela e não tenho muito orgulho Se eu vou conseguir atingir o nível que as poetas da minha geração estão conseguindo chegar A Lacanapista ainda falou Vais mais longe, Maitana, és uma ririnha E a internet não pregando partida E já vamos há 50 minutos E certamente Maitana vai cair E caiu sim, certamente Também está a ouvir E eu vou convidá-la para últimas considerações E também, se tiver mais poema a dizer Teremos gosto E eu peço ao público Para... Vou contar no Laba Se você não gosta Aquilo que eu consigo ainda Trabalho de Maitana Na Pidiboz Vou seguir ele E um jovem com muita capacidade de escrita Muito alto nível Para quem que eu escrevi Começa a escrever Na... 2020 Doze anos para cá E então E mereci-me muito na atenção Em Sibicumá E na Bailunjo Deixa eu ver Maitana Ok Voltei a enviar Convite A Maitana Ok E ó O pera-me de água Nilza Vaz Gomes Tata Nilza E ó Ali no Limarda Um dueto E tem que ser Não tem que ter gerações Diferentes Para não partilhar Não partilhar A Guiné-Bissau Precisa De algo assim Em Sibicumá Se não na Pabia De outros assuntos De política Ou insultar Ou A Pabia Mala Nessa hora Não tem que ter milhares De gente não acompanhar Mas a voz que está ali A voz é boa E suficiente E já Maitana Sim Na Pidibagintes O que a Orange bateu Na Pidibagintes Deixa o Orange Ali não bateu mais Não, não, não Eu não bateu Na Pidibagintes Para a Guiné-Bissau Podia Botar a qualidade Que o mundo precisa conhecer Não só de De pessoa humilde Mas De qualidade Como Um jovem Que decidiu Abrir-se o coração Escreve Escreve E partilha Manga de Guiné-Bissau Escreveu a guardar Com medo de julgar Para o público Pega a falar Ah, não é essa também Que está fascinado Então O que teve medo O ganha O coragem O pulo Na rede social Então Não espera Tão rápido Não tenho Muito gosto De poder divulgar O Tarbagi Divulgar Livros Sempre que possível Que é que eu pudi Duranel Conta comigo Ok? Muito obrigado Posso não deixar o microfone Na boa disposição Força Está bem Não sei se o Orang Não emprega Mas partilha Mas não emprega Nerva dela Logo não vai ser um poema Vamos por isso Chora Vai ver o Nerva de Orang Oh não Ok Maitana Maitana Ok Ok Gosto naquela Nisho Fala Força Está bem Força Amiga Você está sendo grito Nerva Eu não ouvi bem Sim Muito bem Não ouviu Oh não Ok Ok Tia Nilza Vazgo Você vê A mim Uyuri Chinchor Não está seguindo Todos os jovens Que Não conseguem Talento Não tem Que te sê-los Pagam Desculpa Consiga Diz Que está seguindo Também Pagam Com o sê-los Pagam Maitana O que você não fala Sim O que você não fala Sim O pôr de papel Naquela boca No sugo Força Oh No Orang Capudi Capudi É isso E que é normal É isso E que é normal Internet De visão Porque O que você não sabe Que o internet Lembra Cortar no asas Ok E Entretanto Eu vou Mais uma vez Aproveitar Espero que Ok Maitana Assim Caiu desta vez Eu vou trazê-la E Assim que a Maitana Entrar Eu vou ficar calado Para ela Poder falar Ok Aham Obrigado a todos E aproveito A agradecer a todos Pela mensagem Pelos Corações E a Maitana Está aqui Já enviei Mas vou Outra vez Enviar Ok Aqui Quintzinga Quintzinga Boa noite Ok Ok Maitana Enviou O pedido De amizade Que eu agora Acabei de aceitar Novamente E Espero Tela Acerte Come on Como é que é Cunhada Está tudo Bem Ok Ok Não Maitana Ok Já estou a tentar E o Instagram Não me quer deixar Enviar Ok Enviei Maitana Enviei agora Por favor Aceite Aham Deixa eu pôr O meu Ah Maitana Papier Gana Gana Está bem Ok Não vai ser poema Na crioulo Esse Paver Nerval e Orange Oh não Ai Bissau É É É frustrante É frustrante A internet da Guiné Mas Eu vou Vos Asegurar Para ver se Conseguimos Ouvir As últimas Considerações E declamação Da Maitana Por isso mesmo Eu vou Dizer um poema Em crioulo Ok Sim Sim Ouvir A Mandinga Sim Ouvir A Mandinga A Maitana Enviou Ok Deixa eu ver Ok Aceitar Eu aceito Instagram Não deixa A Maitana Entrar Então eu vou Enviar o convite Ok Maitana Força Copias de Mastim Jana Jana Sufrir Guiné Não sente pena De que Que não Ouvir Guiné Muita Que sabe Na Ere Ere Que Muita Fígios Que Padi Própico Na Mufunal Em Istim Burgulhantal Na Força De Ser Retrae É Cargantal De Um Gago In Singa Singa Que Que Eres Conante Sal Descarno Própico Na Chulio Eta Fala Gine Cata Materni Gine Cata Sai Di Mal Papior Magine Casi Sega E Tange Abira Abira Paki Padida Cata Cure Pa Fica Se Fígios Na Casade Nam Mufino Sentido Eta Angulizou Mango Co Foley Eta Cá Farta Ale Sai Dian Un Un Na Casa Dias Gine Cata Pinada Oh Não O poema Estava Sábio E Estava Tão Bom A Descrição Da Guiné Sob Pena Ou Seja Mas Vamos Acabar De Ouvir Este Poema Que Eu Não Conhecia Também Não Conhecia Maitana Continua Poema Estava Sábio E Esca Por E Cabal Força Ninguém Agora Gata Ajuda Cua 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 Para Guiné Poder Honka Má Praga De Padida E Caneca De Mil Quim Cua 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 Dianna Chega Conhas Guiné Napa Diquita Al Fidalgo Cua Ninguém Catra Nen Sim Mola Como Fune Cua 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 Sinta Pena Cua Sabe Pertampito Mas Cua Esperança Catar Paseiro Deus Garande E Juste Cua De Esperança Cua E Cua Tarda Guiné Nacinde Se No Catra Iba Mare So Hora No Largo Si Vaya Alicacun Calle Nin Curema No Ficao Nanor Si Acosta Ni Cacupela Ni Cacurema Babu De Dunda América Calle Nuna Riu Manel Fugon Lanta Ronda Nuna Patria Mai Bardada Camarada No Xalango Perder O Mundo Al Al Nato Mar Sim Tajo Ninh Rabê Am Puz Maitana Boa Parabéns Ok Ai Ala Maitana Nabaim Orang Nale Abau Ok Sika Lé Abau Nabaim Diclamanha Último Poema Depois Ndichau E um poema Também Que na lei De riba Para baixo E de baixo Para riva Pode ser Bona Sim De poesia É a mesma Ok Ou na Declamada É a mesma Karma Globalizado Sob fragmento Do seu azul Ao ritmo Infernal Acordamos Acordamos Mas Que inferno É o mundo Fora Ora Olhamos para os lados E tomamos Uma das direções Não importa qual Todas elas Vão nos ensinar As mesmas Lições Ganhar É o dilema De todos Roubar É a opção Dos tortos Digar as afiadas Assim saímos Para que o certeiro E fulminante Seja o golpe A presa do dia Pois o outro É isso mesmo Outro Nada interessa Nada A ninguém Importa Importa Sim Quem dará Sangue Ao vazio E ao karma Globalizado É formato Da modernidade A todo E a qualquer Preço Fazem-nos Cerer Que o perigo Está para lá Das nossas sombras O desafio É desgrudar De nós Mesmos De nós Do que Cremos E do que Acreditamos Da nossa Verdadeira Sombra E da alma Entregarmos A escravatura Moderna Com purificação Com devoção E com abnegação Ditam-nos Tudo Até Algo mais Até quando Podemos Respirar Ou Parar De respirar O desígnio É tudo Mas tudo Entregarmos Neste mundo Antes Dele Pirarmos Emílio Ou Ou mesmo Parar De respirar Até quando Podemos respirar Ditam-nos Tudo E até algo Mais Com purificação Devoção E abnegação Entregarmos A escravatura A escravatura Moderna Da nossa Verdadeira Sombra E da alma De nós Do que Cremos E acreditamos O desafio É desgrudar De nós Mesmos Está para lá Das nossas Sombra Fazem-nos Crer Que o perigo A tudo E a qualquer Preço É o formato Da modernidade Ao vazio E ao karma Globalizado Importa sim Quem dará Sangue Nada E para ninguém Importa o outro De nada Interessa Pois o outro É isso mesmo Seja o golpe A presa Do dia Para que Certeiro E fulminante De garras Afiadas Assim saímos Roubar É o som Dos tortos Ganhar É dilema De todos Vão-nos Ensinar As mesmas Lições Não importa Qual Todas elas Tomamos Uma das direções Ora Olhamos Para os lados E agora Mas que inferno É o mundo Fora Ao ritmo Infernal Acordamos Sob o fragmento Do seu azul Karma Está globalizado Emílio Tavares Lima Muito obrigado A todos Eu vou Ver Se A minha Convidada Está cá Para então Eu já não vou Dizer mais Nada Espero Que Tenham gostado Dessa hora De partilha Entre Me Com Maitana A mim Li na Escócia Na Edimburgo Maitana Lá na edição Mas tecnologia Está permitindo Em momento De interação E também Entre geração Neste caso Maitana Por ser Minha Irmãzinha Por ser Poeta Mas Pequena Poetida Mas Aos Abô Imanjua Vou conseguir Apagar o Quinhão Abô Imanjua Na pena Maitana Ok Deixa o microfone Há muita Descrição Para tudo Ah Seria Mamadu Meu brother Mano Obrigado Obrigado Irmão Pela mensagem E Por tudo Maitana Se Quer deixar Ok Se deixar Ok Também Na subentilma Para Despedir De público Ok Deixa Ver Ainda Ai Orange Orange Bicão Maitana Microfone Irmão Gosto Orange Fede Acabou Desiste Nunca Força Desista De desistir Acabou Desiste Nunca É isso mesmo Muito Obrigada Obrigada Para o convite Gosto De partilhar Momento Com o Botinho Tenha Seguidores Tanto No Facebook Sumar Instagram Gosto De Boas Não Boas Tudo Muito Obrigada Por Gostura Que Estale Com Obrigada Ilustre Emílio Tavares Não Está De Minha Tio Não Está Parece Que Eu Tava Desistir Muito Obrigada Mesmo Gosto Tio De Parceler No Mente De Ganha Experiência Obrigado 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 Para Manipul Certa Convite Para O Tempo Sabi Uma Essora Uma Pensaya Sona Exame De Fazer Mas Mr. Pediu Pode Show Mensagem Para Meninos Dia 1 De Junho Que Está Quase Ative Uma Última Palavra Subi Maitan Ok 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 Maitan Está Oranjo Batido Ok A todos Que Nos Acompanharam Até Aqui Quero Agradecer A Vossa Paciência Não Obstante A Instabilidade Da Conexão Condição Mas Daqui Não Arredaram P Muito Obrigado Maitan Está Acá Isso Mesmo Maitan Também Quero Dizer As Suas Últimas Palavras Maitan Mensagem Para Meninos Dia 1 De Junho Que Está Quase É Não Não Para Live Pela Não Só Para Guiné E Também Para Criança De Mundo Mentiro Mas Principalmente Criança De Guiné Força Ok Na Repete Pergunta Qual Que Boa Mensagem Para Crianças De Mundo Entido Dia 1 De Junho E Já Quase Está A Porta Mas Principalmente Crianças De Guiné Mensagem Eu Eu Fala Eu Fala Eu Fala Eu Fala Coitado Sunha Tudo Manero Que Sol Não Mano Si Dia Nat Era Tio Tio De Nós Então Nós Não Tio Tio Menor Medo De Nada Não Poder Sair De Bas Não Tio Lá 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 Tudo Certo Coragem Muito Obrigada Obrigado Eu Mãe Tiro Má Tempo Para Deus Que Não Diciar No Pal Diciar Para Mais A Inspiração Para Continuar Escrever Continuar A Partir E Também Para Tudo Crianças E Daqui A Um Ano Ou Menos Quando Tenho Livro Na Rua Tenho Muito Gosto De Poder Divulgar E Também Se Um Dia Na Vem Vissau Se Tão Tão Um Dia Não 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 Muito Obrigada E Mais um Bias De Gratidão Para Partir É Momento Turo Insistência E Para Bom Turo Acompanhar No Tele Para Eu Descobri Vos Manta Sagrada Eu Adoro Vos Gostar De Partir Gostar De Aprender Tanto Que Garanda Suma Que Mais Novo Que Minha Colegas Vida E Processo Uma Lição Que Aprender Aos De Maita Na E Kumá Nunca Para Não Desistir Desiste Ok Por Mais Pobre Que Não Pensa No Pude Cedo Não Pague Ainda Não Podia Acreditar Que Não Toca A Coração De Deus Obrigado Maita Feliz Noite Adeus Feliz Noite Adeus Tchau